MÚSICA MÚSICA Segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim Procura Apresentar-te a Deus 2, 15 Procura Apresentar-te a Deus Aprovado Como obreiro que não tem de que se envergonhar Que maneja bem A palavra Da verdade Procura apresentar-te a Deus Em algumas versões está escrito Procura apresentar-te diante de Deus Aprovado Como obreiro que não tem de que se envergonhar Que maneja bem A palavra da verdade Quem diz amém Diga comigo Senhor Fala comigo E me orienta Amém Pode sentar um pouquinho Aqui estamos para o culto da palavra E eu disse aos irmãos semana passada Que você trouxesse caneta e papel Ou algum material para anotação Quer ver? Quem trouxe? Levanta a mão Menos de um terço Você ficou devendo Mas lembra de trazer Culto da palavra Culto de ensino Culto de doutrina E hoje eu quero começar uma sequência de mensagens Não vai ser longa Não porque o conteúdo é pequeno Mas porque eu quero ser bem objetivo Em cada uma destas séries Para lhe trazer A um conhecimento mais Eu diria que preciso Das sagradas escrituras Nós vamos ficar algumas terças aqui Falando sobre esse assunto As sagradas escrituras Vamos conhecer um pouco mais da Bíblia Enquanto livro Enquanto revelação Enquanto guia de prática e fé Da nossa vida cristã Quebrar um pouco do romantismo Porque algumas pessoas Enxergam a Bíblia e a fé Com certo romantismo E a Bíblia não é um livro romântico A Bíblia é um livro de constituição É a constituição do cidadão Que pretende morar no céu Se você já pleiteou Nós temos pessoas nos acompanhando pela internet Se você já pleiteou Residência legal Em outra nação Você sabe que existem Critérios para isto E um dos critérios É se submeter Às leis que regem Os cidadãos daquela nação A Bíblia sagrada É o livro que rege A vida do cidadão Que está aqui Mas é temporário Ele sabe que o seu lugar Permanente É o céu Seu lugar permanente É o céu Diga amém Então é um fato Se eu fosse dar um tema específico Aliás quero dar para a mensagem desta noite Eu quero falar sobre Treinados para a guerra Treinados para a guerra Por que treinados para a guerra? Porque a Bíblia A palavra de Deus É retratada por Paulo O apóstolo dos gentios Como a espada Do Espírito Se o irmão analisar Efésios capítulo de número 6 Versículos 10 a seguir Quando Paulo descreve A armadura de Deus O irmão vai perceber Que a única arma de ataque Que Paulo menciona É a palavra de Deus Ele manda tomar o capacete da salvação Manda tomar Tomar a couraça da fé Os calçados na preparação Do evangelho da paz O cinturão da justiça Todas estas armas São armas de defesa Quando Paulo fala De uma arma de ataque Ele diz Tomai a espada do Espírito Que é A palavra de Deus Ou seja A arma que nós temos Para atacar o maligno Para atacar As tribulações E as tentações É a palavra de Deus O irmão lembra Quando Jesus Estava sendo tentado Se tu és O filho de Deus Mateus 4 Lucas 4 Manda que estas pedras Se transformem em pães Jesus responde Está escrito Nem só de pão Viverá o homem Ele ataca Com aquilo que está escrito Satanás Toma Jesus E leva a um monte alto E diz para ele Eu te darei Todos os reinos do mundo E a glória deles Se prostrado Me adorares Jesus diz Está escrito Ao Senhor Teu Deus adorarás E só a ele Servirás O diabo Então o leva No pináculo Do templo E diz Salta daqui Porque também Está escrito Como o diabo Percebe Que Jesus O ataca Com a palavra Ele resolve Usar a palavra Para convencer A Jesus Está escrito Que será dada A ordem Aos anjos A teu respeito Para que eles Te sustentem Com as suas mãos A fim de que Não tropeces Em nenhuma pedra Jesus responde Para Satanás Também Está Escrito Não tentarás O Senhor Teu Deus Então a palavra De Deus É a arma De ataque Diga amém Agora vem Paulo e diz Maneje bem A palavra Da verdade Porque uma arma Na mão De alguém Que não sabe Manejá-la Vai resultar Em tragédia Sim ou não? Eu tenho um amigo Na Flórida Alguns anos atrás Ele comprou Uma fazenda De laranjas E eu fui lá Para visitá-lo Numa das viagens E fiquei com ele Alguns dias E ele resolveu Me ensinar A atirar Com uma escopeta E ele pegou A escopeta E deu um tiro No meio do mato Fez efeito nenhum Ele Tranquilão Quando ele me entregou Ele me ensinou Coloca encostado No ombro Coloca um pé Um pouco mais A frente Deu todo o detalhe Agora puxa Irmão Quando eu puxei O bendito Daquele gatilho A arma Soltou de mim Um metro e meio Caiu lá Meu ombro Eu quase preciso Buscar do lado De trás Das costas Porque quem não sabe Manejar bem Provoca uma tragédia Utilizar a Bíblia Sagrada Como espada do Espírito Requer Que aprendamos A manejá-la Bem O pensador cristão Angus Green Diz Que a Bíblia Ou as escrituras Constituem o livro Mais notável Que o mundo Jamais viu Nenhum livro Publicado Escrito Na história Da humanidade Pode ser comparado A Bíblia A Bíblia Sagrada Contém os pensamentos De Deus Em relação ao homem A Bíblia revela A condição espiritual E moral Do ser humano É a Bíblia Quem nos apresenta O caminho Da salvação Ela revela A glória Esperada Pelo injustos E a condenação Reservada Para os ímpios Que não se arrepende A Bíblia A Bíblia revela A beleza Da glória Preservada Para os salvos E a beleza E a beleza Celeste As suas doutrinas São santas Seus preceitos São justos Seus estatutos São verdadeiros Suas histórias Suas histórias São confirmadas Pela história E pela arqueologia Suas decisões São imutáveis A igreja ocidental Que tem total Liberdade No uso Das sagradas Escrituras Lamentavelmente Tem perdido O prazer De tê-la E de vivê-la O apóstolo Paulo Escrevendo a Tito No capítulo De número 1 Versículo De número 9 Diz Retende firme A palavra Fiel Que é conforme A sã doutrina Para que sejas Poderoso Retende a palavra Para que tenhas poder Para ensinar E para convencer Os contradizentes Uma igreja Sem a palavra De Deus Uma igreja Sem a Bíblia Pode ser qualquer coisa Menos igreja Um crente Que não tem Paixão Pela palavra De Deus Não sabe Em que Está Fundamentada A sua fé Você está aí? Tem alguém Do seu lado? Se tiver Fala com ele assim Nessa igreja Pode dar glória A Deus Nós Crentes Genuínos Cremos Na Bíblia Como a palavra De Deus Não cremos Que ela Contém A palavra De Deus Nós cremos Que ela É A palavra De Deus E é por isso Que aceitamos Que a nossa Vida Seja guiada Pelas sagradas Escrituras Não queremos Ser guiados Por preceitos Humanos Achismos Humanos Invencionices Humanas Regrinhas Religiosas Porque a palavra De Deus É o livro Que revela Que mapeia A nossa Trajetória Até a glória Celestial Quem crê assim Diga amém Agora Deixa eu dar Primeiro a você Uma pequena noção Do livro Quem trouxe a Bíblia? Eu trouxe essa grandona Aqui porque Essa semana Quando eu terminei De pregar Alguém confiscou Minha Bíblia Normalmente Quando eu prego Por aí Quando termina o culto Eu acho que já foram embora Umas 15 Bíblias minhas Porque quando termina o culto O irmão chega Pastor sua Bíblia E essa semana em Recife Semana passada em Recife Um irmão me seguiu Ele me seguiu Onde eu preguei Ele estava E toda hora Quando terminava o culto Ele encostava e dizia assim Eu estou lhe seguindo Porque eu quero ganhar A sua Bíblia E aí no último dia Eu cheguei Eu não tive mais jeito Porque ele chegou Na frente de uns pastores Pastor O senhor já terminou De pregar O senhor vai viajar Para casa amanhã E disse sim Amanhã eu viajo para casa Pois não pastor Então o senhor já pode Me dar a sua Bíblia E aí eu acabei Ficando sem ela de novo Mas Vamos lá Vamos conhecer o livro Que nós utilizamos Primeiro eu queria lhe lembrar Que a Bíblia não era dividida Nem em capítulos Nem em versículos Aliás Ela não era nem dividida Em Antigo Testamento E Novo Testamento Era um livro Um conjunto de livros Sem essas divisões Em 1227 Depois de Cristo É que a Bíblia é dividida em capítulos Pelo arcebispo de Cantuária Então surgem os capítulos O Stephen Lenton Que era arcebispo Da igreja católica romana Ele é quem divide a Bíblia em capítulos E em 1551 É que ela É que ela Os capítulos São divididos em versículos Nessa mesma época É que se faz a separação Entre Antigo Testamento E Novo Testamento Por que eu estou dizendo isso? Para que você está dizendo isso, pastor? Acredite Não é por acaso É para desmantelar aquela ideia De algumas pessoas Que dizem assim Isso aqui não vale para mim Porque isso aqui é do Antigo Testamento Isso aqui é do Novo Testamento Presta atenção Quando nós vamos estudar a Bíblia O que nós temos que compreender E eu queria que você colocasse isso bem na sua mente Não é se o texto é do Antigo ou do Novo Testamento O que eu e você precisamos entender Para compreender a Palavra de Deus E aplicá-la em nós É Daquilo que está escrito Quem está falando? Para quem está falando? Por que está falando? Em que contexto está falando? E de que forma isso se aplica a mim Quero entender a Bíblia Pastor Josué Eu quero entender a Bíblia Então o que importa? Não é se o texto que eu quero entender Está no Antigo ou no Novo Testamento O que importa é Quem está falando? Para quem está falando? Por que está falando? Em que contexto está falando? E Como posso aplicar isto a mim? Para a gente vencer a ideia De que o Antigo Testamento não serve para nós É um conceito equivocado Que quer tornar a Palavra de Deus Manipulada por decisão Daqueles que não suportam ouvi-la Na sua inteireza Então a Bíblia é dividida em capítulos em 1227 Em versículos em 1551 Em Antigo Testamento e Novo Testamento No mesmo período, 1227 Pelo arcebispo de Cantuária Aí se faz uma distinção Mas é preciso entender Que o Antigo Testamento É a planta Do projeto que Deus constrói no Novo Testamento Tem arquiteto aqui Tem engenheiro aí Um engenheiro não começa uma obra Sem antes Elaborar uma planta O Antigo Testamento é este É a planta da obra Que Deus manifesta em Cristo No Novo Testamento O fato de a obra já estar construída Não te dá o direito de queimar a planta Sabe por quê? Porque a primeira coisa que você vai precisar Quando vai vender o imóvel Quando vai alugar o imóvel Quando vai averbar o imóvel Quando vai escriturar o imóvel É apresentar a planta Qual é a obra que Deus revela No Antigo Testamento Executa no Novo E se manifesta A igreja A igreja é a grande construção de Deus Ele fez o projeto Executou o projeto em Cristo E o Espírito Santo é quem faz o gerenciamento Desta grande obra E a Bíblia Sagrada É o livro que estabelece Os parâmetros desta obra Que está sendo realizada Pelo Espírito Santo Amém? Então é importante compreender isto Agora Vamos entender que O nosso Antigo Testamento O Antigo Testamento Foi escrito ao longo de aproximadamente mil anos E é muito interessante lembrar que A Bíblia Hebraica Está dividida em três partes Torá Diga comigo Torá Que significa lei Se refere ao Pentateuco Se refere ao Pentateuco A segunda parte que está dividida A Bíblia Hebraica É o Evim Evim se refere Aos escritos Gerais do Antigo Testamento Os livros poéticos Os livros poéticos E Que tu vim Que são os livros dos profetas Maiores e menores Diga Torá Evim Que tu vim Lei Profetas E escritos Estou te dando uma noção do livro Daqui a pouco eu quero falar com você Qual é o segredo espiritual Para ter a compreensão da palavra Tá A Bíblia Hebraica Na Bíblia Que nós temos a mão O Antigo Testamento Tem trinta e nove livros Quantos? Hum? Trinta e nove Na Bíblia Hebraica tem vinte e dois Mas o conteúdo é o mesmo Como? O que na nossa Bíblia tem primeiro e segundo livro Como primeiro e segundo Samuel Primeiro e segundo Reis Primeiro e segundo Crônicas Na Bíblia Hebraica é um livro só O livro de Samuel O livro das Crônicas E o livro dos Reis Esté Esdras e Neemias Aliás Esdras e Neemias É um único livro Porque é o livro que descreve O retorno dos judeus Do cativeiro babilônico Os doze profetas menores Formam um só livro Para nós é Euséia Joel Amóis Obadias Miqueias Sofonias Ageu Abacuque Malaquias Na Bíblia Hebraica É o livro dos profetas menores Então O conteúdo é o mesmo Mas a subdivisão Do Antigo Testamento É diferente da subdivisão Que nós temos À nossa disposição Você está me entendendo bem? Diga amém Diga comigo É culto De doutrina Vamos lá Conforme nós temos A Bíblia À nossa mão A nossa Bíblia O Antigo Testamento É dividido em cinco partes Quantas? Vamos aprender? A primeira Pentateuco Chamado também de lei Segunda parte Livros históricos Que vão do livro de Josué Até o livro de Esté Livros históricos Terceiro Livros poéticos Que vão de Jó Até Cantares e Salomão Quarto Profetas maiores Do profeta Isaías Até o profeta Daniel E quinto Profetas menores De Oseias a Malaquias É assim que é dividida A Bíblia Que nós temos à mão O seu Antigo Testamento Muitas vezes O irmão Por exemplo Encontra Citação do profeta Isaías No livro dos Reis E Isaías aparece Lá na frente Depois O livro de Isaías E você fica Sem compreender Tem O livro de Jó Está vizinho dos Salmos E tem gente que pensa Que Jó era amigo De Davi Só que eu já provei Para os irmãos aqui Que Jó Viveu Num período Que corresponde Ao final Do livro Do Gênesis Portanto Muitos anos Antes de Davi Por que Que a nossa Bíblia Foi dividida Assim Porque os livros Estão agrupados Por assuntos Por temática Portanto Os livros Da lei mosaica Estão agrupados Os livros históricos Estão agrupados Os poéticos Também E os profetas Maiores E os profetas Menores De igual modo Esta é a organização Do nosso Antigo Testamento E que importa Entender isso Pastor Ler Com conhecimento Manejar Bem Aprender A dirigir Não é Entrar no carro E tomar o trânsito Antes de aprender A dirigir Você precisa Aprender Sobre o carro Peguei o carro De um amigo Para dirigir Um tempo desse Atrás Porque eu estava Precisando Ir a algum lugar E estava sem carro E ele me emprestou Quando eu cheguei Em determinado ponto Do meu percurso O carro desligou No meio da avenida E eu olhei E tinha combustível O painel estava aceso E eu liguei para ele E falei Teu carro desligou Aqui Eu não fiz nada O senhor passou Esqueci de avisar Tem um segredo Em tal lugar É só mexer No botãozinho Para ele voltar Funciona Desliga a chave Mexe no botãozinho E liga a chave De novo Que ele funciona Então se você Sabe dirigir Mas não conhece O equipamento Que você está dirigindo Você vai ficar Na mão Porque não sabe Lidar Com o equipamento Que você tem Já contei Para os irmãos Que a primeira vez Que eu fui em Londres Me deixaram Num hotel E quando eu cheguei Do culto Eu queria comer Porque por alguma razão Irmão Pregar Dá uma fome Que é um mistério Se o pregador Não tomar cuidado A barriga Começa a ficar Exaltada É Arrogante Começa a crescer Porque depois do culto Ele vai querer comer E se não vigiar Haja boi Então quando eu cheguei No hotel Que eu queria comer Eu interfonei Na recepção do hotel E pedi alguma coisa Para comer E a moça me disse Não, o hotel Não serve mais nada Depois das 20 Um suco de laranja Pelo menos Não, não serve nada Uma maçã Nada E a moça me disse Alguma coisa Ela tentou me explicar Alguma coisa E eu não compreendi Desliguei o telefone Mas revoltado Murmurando Eu estava com fome Por isso que eu gosto do Brasil Porcaria de hotel Só porque está em Londres Não tem nem comida Queria ver se fosse do Brasil Chega agora até picanha Fiquei chateado Fui dormir azedo Encontrei lá uns negocinhos Uns carocinhos Não é amendoim não Tem umas cascas duras Ruim que dói Não vou comer essa porcaria No outro dia Alguém Interfonou Falando português A gerente do hotel Uma senhora Que mora na Inglaterra Há mais de 20 anos Averiguando a lista De hóspedes do hotel Encontrou um brasileiro E ela interfonou Para dar as boas-vindas E eu disse Eu só estou chateado Com uma coisa Você pode falar Que eu quero resolver Como é que em um hotel Você chega a tal hora E não tem nada para comer Uma fruta Um biscoito Ela disse Ela disse Tem Como? Me permita que eu vou A ir no apartamento Cinco minutos Ela chegou Aí assim Quando eu entro No apartamento E abro a porta Atrás da porta Tem uma cortina Que na minha mente Era apenas uma cortina Digamos que Cobrindo a parede Ela puxou a cortina E atrás da cortina Tinha um pequeno armário Biscoito doce Biscoito salgado Bolinho de mel Suco de laranja Achocolatado Amendoim Barrinha de cereal Eu falei com ela Eu não acredito Aí eu captei Que a moça Ontem Quando ela tentou Falar algo Que eu não entendi Ela estava tentando Me explicar Que tinha comida Atrás da cortina Ou seja Eu não sabia lidar Com o ambiente Onde eu estava Dormir com fome Tendo comida Dentro do quarto Então é preciso Aprender Lidar com as escrituras Para você não passar Fome Com o alimento Na sua mão Vamos lá Evangelizar E o novo testamento Enquanto o antigo testamento Foi escrito Ao longo de aproximadamente Mil anos O novo testamento Foi escrito Entre os anos 45 e 100 Da era cristã A língua oficial Que foi escrito No novo testamento Foi o grego Koine Que é o grego Comum do povo Da época O grego popular A linguagem Comum do povo Os evangelhos Que são quatro Retratam a vida O ministério A morte E a ressurreição Do Senhor Jesus São chamados Evangelhos sinóticos Porque são semelhantes Tratam do mesmo assunto Atos dos apóstolos É o único livro histórico Do novo testamento E retrata os primeiros anos Da história da igreja Em Romanos Começam as chamadas Epístolas paulinas Que vão até Filemón Paulo se tornou O grande Organizador Vou usar essa expressão O grande organizador Do conjunto Das doutrinas Da fé cristã Ele é o grande Difusor E propagador Do evangelho Para os povos Da Europa Da Ásia E boa parte Do continente africano Depois das epístolas paulinas Vêm as chamadas Epístolas gerais Hebreus Tiago Pedro João Judas São epístolas gerais Direcionadas A igreja Como um todo As epístolas de Paulo Tem sempre um endereço Específico Para Roma É para Corinto É para os irmãos Da Galáxia Para os irmãos De Éfeso Lembrando que Galáxia Não era uma cidade Era uma região Já as epístolas Dos demais escritores Pretendem atender A igreja Como um todo E o Apocalipse Que é o livro Da revelação Dos tempos Finais Assim Se subdivide O Novo Testamento Por que que os relatos Olha bem para mim Por que que O mesmo assunto Mateus Às vezes Escreve diferente De Lucas Porque eles estão escrevendo Para públicos Diferentes Mateus Está escrevendo Para os judeus O propósito De Mateus É ensinar Aos judeus Que Jesus É rei É por isso Que ele começa Com a genealogia Porque um rei Precisa ter genealogia Precisa ter história Já Marcos Está escrevendo Para os judeus Da diáspora Os judeus Da dispersão Em Mateus Jesus é rei Mas em Marcos Jesus é servo A ideia de Marcos É fazer os judeus Que são espalhados No mundo Do império Perceberem Que Cristo Também é servo Que Cristo Também padeceu Para que eles Se sintam Identificados Com Cristo E com o seu sofrimento Já Lucas Está escrevendo Para os gregos Então Lucas Tem um relato Mais rebuscado Existem alguns Detalhes Dos relatos Que Lucas Dá E os outros Escritores Não Enquanto em Mateus Jesus é rei E em Marcos Ele é servo Em Lucas Ele é apenas O filho do homem Porque os gregos Não aceitariam Que Lucas Argumentasse em Jesus Como Deus O seu panteão De deuses É fechado Então Lucas Apresenta Jesus Como o filho Do homem Que veio Para resgatar Os homens Afim de lhes Levar a presença De Deus Zá João Está escrevendo Para os romanos Então ele segue Uma outra linguagem Até o fuso horário Que João utiliza É diferente Dos demais Tudo isso É importante Para você compreender O livro Que você usa Para você manejar Bem A palavra Da verdade Está me entendendo? Diga amém Agora O que eu devo fazer Como eu posso Qual é o segredo Para que eu conheça A Bíblia E a maneje bem Algumas pessoas dizem Eu não creio na Bíblia Porque ela Porque cada um Pode interpretar Como quiser Olha bem Para esse pastor Por favor Olha bem Para mim A Bíblia Não é um livro Que você pode Interpretar Como quiser A Bíblia A Bíblia tem Uma mensagem Central E específica Qualquer Interpretação Diferente Daquilo Que ela De fato Está dizendo É inválida É interesseira Ou de má fé Pedro diz Na sua primeira Epístola Capítulo 1 Versículo 20 E 21 Que nenhuma Profecia Da escritura É De particular Interpretação Porque homens De Deus Falaram Movidos Pelo Espírito De Deus Então A Bíblia Sagrada Não é o livro Para cada um Criar a sua Doutrina Ela é A Doutrina Ela é O fundamento Da fé Por isso Nós precisamos Nos livrar Da ideia De cada um Interpretar Como quiser Paulo diz Aos Tessalonicenses No capítulo 2 Versículo 3 Dou graças A Deus Quando estive Entre vós Recebestes A palavra De Deus Como ela Realmente é Palavra De Deus Na segunda Carta A Timóteo Capítulo 3 Versículo 16 E 17 Ele diz A Timóteo Desde a infância Sabes As sagradas Letras Que podem Fazer-te Sábio E entendido Ele chama A Bíblia De Sagradas Letras Então Como eu posso Manejá-la Bem Como eu posso Entender a palavra De Deus Quem quer entender A Bíblia Levanta-se A mão Primeiro segredo Sensibilidade Espiritual O seu coração Precisa Estar Sensível O seu coração O seu coração Precisa estar Aberto A direção Divina Sendo a Bíblia Um livro De inspiração Divina Para entendê-la É preciso Que o nosso coração Esteja Aberto A operação De quem A inspirou Deus Quando Paulo Escreve aos Coríntios A primeira Carta Capítulo De número 2 Versículo De número 14 Até o Versículo De número 16 Ele diz Que o homem Natural Não compreende As coisas De Deus Porque para ele Elas são Loucuras E não pode Entendê-las Porque as Coisas Espirituais Se discernem Espiritualmente Aí no Versículo 15 Ele diz Mas aquele Que é espiritual Discerne Bem Enquanto Por ninguém É discernido Aí ele diz Ninguém Conheceu A mente Do Senhor Mas olha que coisa linda Vós Tendes A mente De Cristo Então Se queremos Compreender A Bíblia Sensibilidade Espiritual É imprescindível João Capítulo 14 Versículo 26 Jesus diz assim O Espírito Santo Vos guiará A toda Verdade E vos fará Lembrar As coisas Que eu vos Tenho Dito Não dá Para compreender A palavra De Deus Lendo-a Sozinho É preciso Convidar O Espírito De Deus Para guiar A nossa A nossa compreensão Não Basta Uma pilha De livros Em torno Também São úteis Mas é o Espírito Santo Quem nos Leva A compreender A palavra Do Senhor Do Senhor Do Senhor 16 3 Jesus Diz Quando o Espírito Santo Vier É Ele Quem vos Guiará A toda Verdade Então Se eu Quero Compreender A Bíblia Eu preciso Pedir Ao Espírito Santo Que me Traga A compreensão Da palavra Não cabe A minha Própria Interpretação Eu preciso Que o Senhor Me faça Entender A mensagem Que está Sendo Dita Para que eu Consiga Aplicá-la Na minha Vida E ser Edificado Por ela Por isso Que eu Disse É preciso Entender Quem disse Para quem Disse Por que Disse Em que Contexto Disse E como Eu posso Aplicar Isso A mim Se o irmão Leu o profeta Isaías Capítulo 5 Tem um texto Lá em Isaías Que o profeta Fala das mulheres Que usavam Meias Que usavam Tranças Que usavam Chales Que usavam Vestidos Suntuosos Cá entre nós Olha bem pra cá Eu já vi Pastor Excluir Irmã Porque irmão Usava meia calça Baseado em Isaías 5 Eu lembro de uma época Que as irmãs Foram proibidas De usar Chale Quem conhece Chale Aqui Quase não se usa Mais estranho Quase não Não se usa Mais estranho Mas já vi Irmã ser disciplinada Suspensa da Santa Ceia Porque usava Chale Porque Isaías 5 Diz que não pode Só que Isaías 5 Pelo amor de Deus É apenas um relato Histórico Citando a característica Da vida luxuosa Que as mulheres De Jerusalém Estavam vivendo E Deus não está Condenando a vida Luxuosa Que elas tinham O profeta Está dizendo Que quando viesse O cativeiro Tudo aquilo Seria perdido Mas a falta De análise Do contexto A falta de cuidado Na compreensão Do texto Nos leva A decisões Equivocadas No reino De Deus A aplicações Equivocadas No reino De Deus Então É preciso ter Sensibilidade Espiritual Coloca-se a mão No peito Por favor E diga comigo Senhor Gera em mim Sensibilidade Para compreender A tua palavra Segundo segredo Para compreender As escrituras As escrituras Valorizar O ministério De ensino Na igreja Eu vivo Numa geração Que valoriza Tudo quanto é Baboseira Que se diz Dizendo que está Na bíblia Mas não valoriza O aprendizado Sistemático E original Das sagradas escrituras No dia que eu chegar No dia que eu aprender A pregar A mensagenzinha Romântica Que massageia O ego Que distorce A bíblia Que coloca Deus como Servo do homem No dia que eu aprender A pregar A mensagem Que coloca A igreja Em função Dos interesses Humanos No dia que eu aprender Contar Conversinha Dizendo que a bíblia A multidão Vai aplaudir Porque a multidão É estimulada Por espetáculos Cirquenses Mas quando o assunto É ensino Sistemático Da palavra De Deus Não atrai Uma geração De quem Paulo diz Que recebeu Comissões Nos ouvidos Rejeita A sã doutrina Porque prefere O ensino Movido Por espíritos Enganadores Isso é uma Tragédia Na nossa História A igreja Precisa aprender A valorizar O ministério De mestres Na igreja O apóstolo Paulo escrevendo Aos Efésios Capítulo 4 Versículo 11 E 12 Diz assim E ele mesmo Deu uns Ele mesmo Jesus Deu uns Para Apóstolos E outros Para profetas E outros Para evangelistas E outros Para doutores E mestres Aí Paulo diz Visando O aperfeiçoamento Dos santos Os cinco Ministérios Na igreja Que inclui O ministério De mestres Visa O aperfeiçoamento Da igreja Por que Que o ministério De mestres Da igreja É importante Vou repetir Um texto Que eu já disse Pedro escrevendo A primeira epístola Capítulo 1 Versículo 20 21 Ele diz Nenhuma profecia Das sagradas escrituras É de particular Interpretação Através Da leitura Daqueles que se dedicaram Ao ministério De mestres Você aprende Em cinco minutos Aquilo que demorou Anos Para alguém Aprender É preciso valorizar Isto Valorizar O culto De doutrina O culto Da palavra Valorizar A escola Bíblica Domingo Domingo Pela manhã Tem escola Bíblica Quase Ninguém Vem Por que Porque tem Programa de esportes Na tv Pastor Porque é o dia De eu preparar O churrasco Porque é o dia De Eu Dormir Até mais tarde É por isso Que a escola Começa mais tarde Começa nove e meia Para que nós Tenhamos A oportunidade De aprender A palavra De Deus Para não sair Por aí Falando bobagem Eu gosto De ficar ouvindo Na televisão Na internet É perfeito Se você souber Quem é que está Te ensinando Na internet Porque se você Não souber Quem é que está Te ensinando Na internet Você pode estar Tomando água De esgoto Pensando que é De filtro Eu encontrei Um outro dia Um texto Na internet Sobre um assunto Que eu estava Pesquisando Mas o texto Estava excepcional Devia ter umas 70 páginas O texto E eu fui lendo Só lá No meio Que eu encontrei Uma citaçãozinha Que contraria Completamente O que a Bíblia diz Aí eu Desci o texto Todo Para ir lá No rodapé E identificar Quem estava Falando Eu lembro De um camarada Eu li Uma certa feita Ele estava Perdido No deserto Foragido No deserto Alguma coisa assim E quando ele começou A sentir muita sede Ele passou Até alucinações E caído No deserto Ele viu Uma poça De água E arrastando Ele foi Para aquela poça De água E bebeu A água inteira Graças a Deus Só quando ele despertou Da alucinação Ele descobriu Que era uma poça De urina De camelo Quando você tem Sede demais Você corre o risco De tomar urina De camelo Pensando que é água Então Identifique Quem está lhe ensinando Com quem você Está aprendendo Para ter a certeza Que aprendeu certo Tem muita gente Ensinando Bíblia Por aí Estou falando isso Porque é curto de doutrina Estou falando isso Porque estou na igreja Onde sou pastor Tem muita gente Ensinando Bíblia Por aí Distorcendo Criando heresias Dando comida Podre Para a multidão E está pensando Que não vai chegar O dia Que terá que responder Diante de Deus Pelo que está ministrando Porque o que eu prego aqui Eu vou responder Diante de Deus Ou você não sabia Então Valoriza O ministério Dos mestres Da igreja Valoriza Os cultos De ensino Na igreja Paulo diz a Timóteo Segunda carta Capítulo 3 Versículo 14 Ao 17 Segunda Timóteo 3, 14 a 17 Desde a infância Sabes as sagradas letras Que te farão entendido Para a salvação Permanece naquilo O que aprendeste Toda a escritura É divinamente inspirada E proveitosa Para redarguir Para instruir E para Corrigir Em justiça Afim de que o homem de Deus Seja perfeitamente Preparado E aperfeiçoado Para toda boa obra Pastor Eu quero conhecer As escrituras Senta Para ouvir Quem ensina As escrituras Com responsabilidade Desculpa a franqueza Agora Para De comer pipoca Pensando Que é tutano Pipoca Tira a fome Mas não sustenta A sua vida espiritual Precisa de tutano Precisa de comida sólida Precisa de alimento Que te fortaleça Para a viagem cristã Ei A vida espiritual Não é uma diversão A batalha espiritual Não é parque Você precisa se alimentar Da palavra de Deus Dá um glória Em nome de Jesus Daniel diz No capítulo de número 9 Versículo 2 Olha só Israel Israel Judá Estava no cativeiro Há 70 anos E havia um tempo Estabelecido Para o cativeiro E Daniel diz Eu entendi pelos livros Que o tempo do cativeiro Já estava cumprido Era de 70 anos Presta atenção O tempo do cativeiro Já estava cumprido Era de 70 anos Mas o povo Continuava no cativeiro Se o tempo do cativeiro Era de 70 anos Já estava cumprido Por que Deus deixou o povo Permanecer no cativeiro Oséias Capítulo 4 Versículo 8 O meu povo Perece Porque lhe falta O conhecimento O tempo da provação Já terminou O tempo da escravidão Já terminou O tempo da prisão Já terminou E você permanece lá Porque você não tem Conhecimento do tempo Não busca compreender A estratégia divina Para ser liberto Charles Spurgeon Ele é conhecido na história Como o príncipe dos pregadores Um dia Spurgeon foi chamado Para orar por uma senhora Morimbunda Na periferia de Londres E quando ele chegou lá Passando por cima de esgotos A céu aberto Ele encontrou uma senhora Num barraco Embaixo do piso Diz o historiador Do biógrafo Do assoalho Ele viu o esgoto Passando embaixo da casa dela E ela muito doente Antes de orar por ela Enquanto conversava Spurgeon Identificou um quadro Apregado Fixado Na tábua do barraco E ele se aproximou Do quadro Para ler Quando ele terminou De ler o quadro Ele perguntou Para aquela senhora A senhora sabe ler? Ela disse Não senhor E ele perguntou Quem lhe deu esse quadro? Anos 1700 De alguma coisa Ela disse A minha mãe Trabalhou com uma família Muito nobre De Londres Cuidou dos patriarcas Até que eles morressem Quando a minha mãe Morreu Eu continuei trabalhando Para aquela família Cuidando dos filhos E cuidei até Da última filha Até que ela morreu E antes de morrer Aquela senhora Me deu esse papel Enrolado E amarrado Com uma fita Quando eu abri o papel Eu achei tão lindo Que eu mandei fazer Uma moldura E coloquei aí Como lembrança Spurgeon olhou Para aquela senhora E disse Esse papel É o testamento Daquela família A senhora É dona de castelos Barras de ouro Terras Gado Poços de petróleo Ela fez da senhora A sua única herdeira Ela estava morrendo Na miséria Com a riqueza Fixada num prego Na tábua do barraco O que foi que libertou ela? Um mestre chegou Identificou o segredo E ela foi liberta Do estado Que estava Não porque Deus Desceu Extraordinariamente Para libertá-la Mas trouxe alguém Para lhe ensinar O caminho Da libertação E o caminho Da vitória Valorize O ensino Dos mestres Na igreja Eu preciso parar Senta Senta para ouvir Senta para ouvir Não faz muito tempo Que eu fui ministrar Numa outra nação Antes da pandemia Naturalmente E quando o tema Me veio a mão Eu liguei para alguém Que já foi meu professor E disse Preciso ser orientado Sobre um texto E ele disse Vou para aí Ele mora em outro estado Em relação ao estado Que eu estava E ele veio do outro estado Jones estava comigo Querido Ele entrou no meu quarto de hotel Nove da manhã Saiu do meu quarto de hotel Oito da noite Para me fazer entender Um versículo Se você não tem paciência Para aprender Não terá condição De desfrutar Do mel Que o Senhor Reservou Para a sua vida Olha o que diz Joel capítulo 2 Versículo 23 Joel 2 23 O Senhor diz assim E eu vos enviarei Ensinador de justiça O que Deus está dizendo? Eu enviarei o que? Ensinador de justiça Se você está anotando Anota assim Joel 2 23 A 28 Eu vos enviarei Ensinador de justiça E com ele A chuva No devido tempo A temporã E a serodia O que Deus está dizendo É que o ensino Sistemático Injusto Da palavra de Deus Altera As estações Eu vos enviarei Ensinador de justiça E com ele A chuva No devido tempo A temporã E a serodia E as zeiras Se encherão de trigo E os lagares Transbordarão de mosto E de azeite E os pastos Do campo Reverdecerão E as árvores Darão O seu fruto E eu vos Restituirei O tempo Que foi consumido Pela crise Tudo isso É resultado Do ensinador De justiça Deixa eu ter a ousadia De dizer uma coisa Quem valoriza O ensino Da palavra De Deus Prospera Eu vos Restituirei O tempo Que foi Consumido Pela crise E vós Comereis E vos Fartareis E nunca Mais sereis Envergonhado Aí o Senhor Repete E eu Estarei No meio De vós E saberei Que eu Estou No meio De vós E comereis Abundantemente E vos Fartareis E o meu Povo Nunca Mais Será Envergonhado E há de ser Que nos últimos Dias Derramarei Do meu Espírito Sobre toda Carne Vossos Filhos E vossas Filhas Profetizarão Os vossos Velhos Terão Sonhos E os Vossos Mancebos Terão Visões Tudo isso Começa Quando Ele Diz Eu vos Enviarei Ensinador De justiça Ah se esta igreja Soubesse O quanto Deus Tem dado a ela Ah se esta igreja Soubesse O quanto Deus Lhe presenteou Com o privilégio De ouvir Bíblia De aprender Bíblia De ouvir a mensagem E graças a Deus Um pastor Que não sente necessidade De distorcer a Bíblia Que tem consciência Da responsabilidade De pregar Bíblia E que para a glória de Deus Formou obreiros Com o mesmo sentimento Em relação a Bíblia Ah se esta igreja Soubesse Quanto vale Aprender A palavra De Deus Eu recebo convites Para ir ao mundo Ensinar Bíblia Ainda ontem Eu falei com alguém Passou do Japão Queria que eu fosse Ficar 60 dias Do Japão Passou 60 dias Não dou conta De ficar 60 dias No mundo Não tenho coração Para isso Com muita briga 45 Não posso Passou O máximo que eu posso fazer Em um final de semana E voltar no outro Ele cedeu Até 25 dias Eu disse Não passou Para ficar 25 dias Eu não vou Não tenho condição Semana passada Um pastor me ligou E insistiu Para eu ministrar Na Grécia Semana que vem Primeira semana De outubro Se pastor não vou Não quero viajar Não quero sair Do país Não quero ir para Grécia Sabe É mais ou menos assim Você fica desejando Ai se eu tivesse Uma piscina em casa Ai quando você tem A piscina em casa Você não entra nela Ai se eu pudesse Morar na praia Ai um dia Você conseguiu Morar na frente Da praia E você nunca vai lá É mais ou menos isso Que a igreja Em Feira de Santana Vive Aquilo que os outros Queriam perto Nós temos aqui Mas deixamos a fonte Fechada Ou a gente pede Para abrir em gotas Porque nós estamos Saturados E eu não estou falando Do pregador Eu estou falando Da graça de Deus Da bondade de Deus Que resolveu Derramar sobre nós Que resolveu Dizer assim Eu vou agraciar Esta casa Eu vou abençoar Esta casa Eu vou alimentar Esta casa Eu vou fortalecer Esta casa Eu vou parar E eu vou deixar Para continuar Esta aqui Semana que vem Então eu vou Para nove e meia Pregando E eu não quero ir Mas deixa eu te falar Uma coisa Aqui nesta igreja O culto termina nove Quando a gente faz O ofertório Um bocado vai embora Eu vou falar Antes de você levantar Para ir embora Que tem gente planejando Ir embora Na hora do ofertório E eu vou lhe dizer Que se você precisa Ir embora Por necessidade Eu respeito Sua necessidade Valorizo E oro por você Mas se é mania Capricho Aprende a ficar Até o culto terminar Porque quando você vai Para a porcaria Do cinema Você não sai Antes da legenda Subir Eu estava numa igreja Domingo em São Paulo Cabe cinco mil pessoas Comecei a pregar Quase dez horas Quando eu comecei A pregar domingo Johnny já estava jantando Com o pastor Que ministrou aqui E eu falei com o pastor Vou falar uns dez Quinze minutos Ele disse Não A noite é uma criança Eu terminei de pregar Dez e vinte e cinco Só falei vinte e cinco Trinta minutos E ele ainda fez Ministração com o povo Até onze e vinte E ninguém Arredou Em São Paulo Uma cidade Brutamontes Que o cara Para sair para o trabalho Amanhã Precisa levantar Três, quatro da manhã Aqui se passar de nove A casa cai E eu vou repetir Se você precisa ir Por necessidade Você tem horário de trabalho O bairro que você vai O seu último ônibus Está na ponta Está na ponta da agulha Se eu perder Só jejum e oração Vai, vai, vai Vai na paz Mas se é mero capricho Se converta Aceite Jesus de novo Eu estudo às vezes Vinte, trinta horas Para lhe trazer uma mensagem Que eu vou pregar em quarenta minutos Para quê? Para não lhe entregar Bolo vencido Pão duro Biscoito mofo Para lhe entregar Pão quente Que te alimenta Que te fortalece Terça que vem Eu continuo Esse raciocínio aqui Que eu quero que você compreenda Qual é o segredo Para que eu compreenda As escrituras Eu só falei dois Sensibilidade espiritual E valorize O ministério De mestres De ensino Na igreja Aceite Sentar Para aprender Mas não aprenda De qualquer jeito Nem aprenda De qualquer um Não beba Água De qualquer torneira Não coma Uma comida Sem saber A origem Dela Eu já disse Para os irmãos Aqui Que quando eu viajava Muito Eu tinha um problema Crônico De cólica Intestinal Eu já Jantei No Acre E tomei café Da manhã No Rio Grande Do Sul Eu já acordei Em hotéis Sem saber Onde eu estava Demorar Demorar aqueles Trinta Segundos Para você Fazer o roteiro E lembrar Onde você está E não tinha Médico Que resolvesse O meu problema Quando as minhas Viagens Reduziram A 20% Do ritmo Que eu vivia O problema Crônico Intestinal Que eu tinha Sumiu Sem remédio Sem tratamento Aí eu descobri Todo dia Eu comia Um tempero Diferente Eu almoçava Com o tempero De São Paulo Jantava Com o tempero De Pernambuco Tomava O café Da manhã No outro dia No aeroporto Almoçava Na churrascaria De uma estrada Não tem organismo Que aguente Tem muita gente Que vive doente Na fé Porque não tem Mesa Onde comer Sai comendo Em tudo Quanto é mesa E não cria Referencial Aí é fraco Na fé Doente Espiritualmente João chegou aqui Querendo vir Congregar Nesta igreja E começou A falar mal Da última igreja Onde ele estava E eu perguntei O nome Da igreja Ele me disse Eu disse Antes dessa igreja Uma congregou Em outra Congreguei Saiu por quê? Porque não presta também E aí falou mal Da outra E antes Também Saiu por quê? Porque não presta Eu sei que ele já tinha Congregado em sete Oito igrejas Nenhuma presta Eu falei com ele Eu quero lhe dar Um conselho de pastor Ele disse Pois não Não venha Congregar aqui não Por quê pastor? Porque nessa igreja Aqui tem o defeito Das oito Que você saiu Se você saiu Daquela Porque tinha Esse defeito Dessa aqui Porque essa aqui Tem o defeito Das oito Você não vai ficar aqui Para de mudar De igreja Porque você encontrou Defeito Você está na contramão Comece a colocar Cristo como Sua referência De vida A igreja Como sua referência Relacional E lembre Que a Bíblia diz Que assim como O ferro Aparelha o ferro Assim o rosto De um homem Aparelha o rosto Do amigo Se o cara Tem defeito E você não Contribua Para que ele Seja melhorado Porque o nosso papel É de edificar Uns aos outros Santificar Cooperar com a Santificação Uns dos outros Afim de que o nome De Jesus Cristo Seja glorificado Diz amém Eu vou Orar contigo E vou pregar Aqui algumas mensagens Nesse tom pastoral Nós precisamos Nos comportar Como igreja Diga comigo Senhor Eu preciso Que a tua palavra Gere vida No meu coração Eu preciso Ser instruído Disciplinado Na tua palavra Em nome de Jesus Amém Minha Assepro Minha Assepro